Olá, meus queridos amigos, eu sou o Marcelo Bradley e estou aqui nos estúdios da Vega Produtor e agora com um novo projeto. Eu sou radialista, já passei por algumas rádios do Paraná e agora com um novo projeto. É o que tem pra hoje. Já vou antecipando pra você que o nosso convidado é um grande comunicador e é conhecido em Curitiba, é conhecido no estado do Paraná, é conhecido nacionalmente também. Então se você, meu amigo, se você, minha amiga, gosta de um bom podcast, um bom bate-papo, uma conversa entre amigos, um papo divertido e descontraído, é aqui todas as quintas-feiras às 19h, no podcast É O Que Tem Pra Hoje, com Marcelo Bradley, no canal do YouTube da Vega Produtora, na direção de César Felizbino. E aí